Eu tenho uma reportagem aqui do Marcos, ele vai contar da dinâmica de um crime de tentativa de homicídio que foi flagrado em um bar em Coronel Fabriciano, a gente falou disso aqui né, olha lá a moto parou na porta do estabelecimento e o garupa abriu fogo a reportagem, que balança Imagens do circuito interno do bar que fica no bairro Mangueiras em Coronel Fabriciano mostram a proprietária e clientes conversando De repente do lado de fora do estabelecimento uma moto para, um homem que estava na garupa desce e começa a efetuar vários disparos, eles fogem em seguida em alta velocidade A polícia militar conversou com a proprietária e clientes que estavam no bar para descobrir a motivação da ação criminosa, possivelmente segundo a PM o alvo seria uma das pessoas que estavam no local Quando a polícia militar chegou até o local da ocorrência, esses indivíduos já haviam evadido e as diligências permanecem e eles realmente não sabem informar qual a motivação né, o que levaram esses indivíduos a praticarem esse atentado A proprietária do bar falou que não tem desavença com ninguém e provavelmente acreditamos que a intenção era alguém que estava no interior do estabelecimento, mas não podemos afirmar isso ainda De acordo com a polícia, as imagens do circuito interno do bar registraram apenas o interior do estabelecimento o que impossibilitou a identificação dos autores além da placa da moto Uma vez que ela parou em um posicionamento em que as câmeras não conseguiram né, fazer essa identificação Mas a polícia militar continua já através de informações né, também se alguém souber de alguma coisa pode fazer informação através do 190 181, lembrando que não precisa identificar para ver se a gente consegue um pouco mais sobre esse fato né, sobre esses autores e a motivação Três disparos atingiram a parede do estabelecimento aqui do lado de fora, no interior dois disparos atingiram um freezer, segundo a PM, sete cartuchos calibre 9mm foram recolhidos no interior do estabelecimento Ninguém ficou ferido durante a ação criminosa Ainda segundo a PM, esse tipo de crime não tem ocorrido com frequência na cidade A ação é considerada como um caso isolado É uma ocorrência que ela traz uma certa insegurança para a comunidade? Sim Mas é um fato isolado Sempre que ocorrem alguns fatos a polícia militar chega de imediato Os que tem ocorrido, a polícia tem identificado e tem prendido os autores Então acreditamos realmente um fato atípico, um fato isolado na cidade de Coronel Fabriciano A PM pede ajuda da população para identificação dos autores que seguem foragidos As informações pessoais do denunciante são mantidas em sigilo É, não é tão isolado assim não, viu? Permita-me discordar aí do militar, né? É, porque a gente tem falado de outros casos de violência aqui na cidade de Coronel Fabriciano, né? É importante manter a segurança e a sensação de segurança que precisa ser transmitida para a população É isso aí que interessa, né? É